O movimento lateral Entendeu? Bateu Bateu O cúculo meu é o mesmo achado que nós fizemos aquele movimento Basicamente, de a mão esquerda Eu vou tomar a mão Eu poderia abaixá-lo Com a porta da mão na parte que ela não borda Ele está imobilizado O outro olho ativo O que mais eu posso fazer? Um movimento Lateral Entendeu? Bateu O cúculo meu é o mesmo achado que nós fizemos aquele movimento Basicamente, de a mão esquerda Eu vou tomar a mão Eu poderia abaixá-lo Com a porta da mão na parte que ela não borda Ele está imobilizado O outro olho ativo O que mais eu posso fazer? 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 O que mais eu posso fazer?